Todo mundo tem uma história do seu jeito. Meu nome é Pâmela, tenho 26 anos, eu tenho glaucoma e por isso eu não enxergo. Com 18 anos eu comecei a fazer vestibular para tentar entrar para psicologia. E logo no ano seguinte eu comecei a cursar psicologia aqui na Católica. E eu gosto muito da área social, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. Atender pessoas carentes e pessoas com deficiência também, né? Como eu me locomovo sozinha, venho para a faculdade sozinha de ônibus, pensei algumas vezes em desistir. E é difícil, ninguém disse que seria fácil, né? Como eu já tinha outros colegas que não enxergam, que estudavam aqui anteriormente, eles falaram que tinha um serviço de orientação inclusiva, o SOE, que fazia toda adaptação de materiais, que tinha ledores. Os professores vão lá no SOE conhecer. Por conta do apoio eu escolhi a Católica. Quem disse que é impossível? Em qualquer área que a gente for seguir, vai ter dificuldades, vai ter comentários. E o que temos é que seguir, né? Em frente. E assim eu persisto na luta. Até o fim. Faça a Católica para fazer do seu jeito. E aí E aí Obrigado.